Na manhã desta quarta-feira, o governador do Tocantins em exercício, Laurez Moreira, cumpriu a agenda na região sul do estado. Ao lado da prefeita Josi Nunes, entregou obras e equipamentos. Olha, com muita alegria que eu estou aqui hoje em Gurupi, com a agenda bem positiva, com diversas obras importantes que nós vamos autorizar aqui para a região. Aqui no município de Gurupi, vamos realizar a parte final do projeto que pavimenta em parceria do governo do estado com a prefeitura. Vamos liberar a segunda parcela para a prefeita. Vamos liberar também a ajuda para o São João de Gurupi, para que a prefeita possa fazer uma grande festa. Vamos inaugurar aqui o refeitório no quartel. Vamos inaugurar também a reforma do Colégio Bom Jesus, com um refeitório moderno, com ar-condicionado, em condições boas. E também do NOS100, a reforma geral de toda a escola. E também refeitório e outras obras importantes. Vamos dar recurso também para o prefeito de Aliança do Tocantins, para a segunda etapa dessa parceria com o governo do estado. Vamos autorizar também a recuperação do asfalto que liga a cidade de São Salvador a Paranã. Vamos autorizar também a recuperação do asfalto de Duaré, Aliança do Tocantins. Vamos dar a última parcela para o prefeito de Aliança e também para o prefeito de Duaré. E ajudar também na agricultura familiar, com sementes, adubo, várias coisas importantes para a nossa região. E agilizar alguns processos de andamento. Para a prefeita de Gurupi, as parcerias trazem diversos benefícios e desenvolvimento para a região. É verdade, ninguém faz nada sozinho. Então, todos os municípios precisam da colaboração do governo do estado, do governo federal. E é isso que eu tenho feito. E nós temos uma sensibilidade muito grande do governo do estado, através do governador em exercício, Laureis Moreira, do governador Wanderlei Barbosa, de estar nos ouvindo e verificando obras importantes para o nosso município. E eu quero agradecer ao governador em exercício, Laureis, ao governador Wanderlei e aos deputados federais e estaduais. Nós temos aqui o Gutierrez, nós temos o Eduardo Foz, o Eduardo Destins. Está aqui presente também o deputado Montuã. E nós temos aqui, olha, o nosso deputado Ricardo Aires, que tem sido uma pessoa, um deputado federal, que tem colaborado. São parcerias. Eu estou sempre no Congresso, visitando todos, senadores. São muitas pessoas ajudando do Gurupi. E nós só temos que agradecer por tudo isso. Na sede do 4º Batalhão de Polícia Militar de Gurupi, foi entregue um refeitório, construído através de uma parceria com o Poder Judiciário. O local irá atender os policiais militares e servidores. É uma honra entregar essa obra, que vai trazer benefício e qualidade de vida para os nossos profissionais, para eles prestarem um serviço de qualidade para a nossa sociedade. Então, a gente fica muito feliz. Um agradecimento especial ao Judiciário, que tanto nos apoiou nisso aí, através da doutora Edilene e do doutor Gerson, que deu o suporte total da CEPEMA, tanto com recursos financeiros, quanto com os educandos que fizeram essa obra. Essa obra foi totalmente gratuita, a mão de obra. Através do pessoal que está remindo as penas dele, né? Mas contribuindo com o prejuízo que eles causaram à sociedade. Então, meu agradecimento ao Comandante Geral, ao Governador com a presença, e também ao nosso Poder Judiciário, com todo apoio, e à nossa tropa, que tanto se doa para prestar um serviço de qualidade para a nossa sociedade. É uma satisfação hoje estar participando desse evento de inauguração do refeitório. É uma preocupação do Comandante da Unidade, uma preocupação do Comandante Geral e do Governador do Estado em trazer benfeitorias e melhorias para os nossos policiais militares. A prova disso é que houve a participação da CEPEMA, com a doutora Edilene, daqui do nosso Judiciário, com a Polícia Militar, para trazer qualidade de vida para os nossos policiais. O Comandante Geral da PM do Tocantins ressaltou a importância de valorizar os militares oferecendo estrutura. O mais importante, Jair, é a gente estar oferecendo condições e qualidade de vida para os nossos policiais desempenhar o papel da melhor forma na rua. E isso tem acontecido. Eles têm dado as respostas nas ruas. Então, aqui na retaguarda, a gente que está no comando, na função estratégica, nós temos que dar todo o suporte necessário. Logística, qualificação e qualidade de vida para eles. E é isso que a gente tem procurado fazer. O Tenente-Coronel W. Costa está de parabéns pelo comando que vem fazendo à frente do 4º Batalhão. Essa é uma obra idealizada por ele, que buscou parceria com o Judiciário. E hoje está sendo entregue aqui na presença do nosso governador em exercício, Laurez Moreira. Então, é algo que nos honra muito e agradece muito a unidade. A gente só tem a agradecer a todos os envolvidos nessa importante ação. Seguindo a agenda, Laurez entregou em um ato simbólico no Centro Cultural Mauro Cunha, computadores para a siretran de Gurupi e kits para a agricultura familiar, além de tanques para resfriamento de leite para associações. Ainda durante a agenda, a entrega de obras orçadas em R$ 2,3 milhões no Centro de Ensino Médio Bom Jesus e na ordem de R$ 1,8 milhão investidos no Centro de Ensino Médio de Gurupi. Já no período da tarde, o governador em exercício, Laurez Moreira, deve entregar a reforma do escritório da Agência de Defesa Agropecuária, a da PEC de Dueré, e assina a ordem de serviço para a restauração de rodovias que ligam Paranã, a São Salvador e a Aliança a Dueré. Legenda Adriana Zanotto